A presidente Dilma Rousseff anunciou no início da noite o vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, como ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Vamos à Brasília com a repórter Lisiane Cardoso. Boa noite, Lisiane. Agora o PSD do ex-prefeito Gilberto Kassab está oficialmente no primeiro escalão do governo, não é isso? Boa noite, Augusto. Isso exatamente, com a nomeação o partido do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, torna-se um possível aliado da presidente Dilma. Mas só para lembrar, Kassab quer manter a independência e já chegou a dizer que essa seria uma escolha da presidente Dilma Rousseff, uma escolha pessoal e que não se daria em caráter partidário. A secretaria com status de ministério vai formular políticas de apoio a micro e pequena empresa. E o governo, agora, passa a ter 39 ministros. Lisiane, Guilherme Afif Domingos vai acumular os dois cargos de ministro e de vice-governador de São Paulo? Ele disse que sim. Segundo a assessoria do próprio Afif, não há impedimento jurídico. Nos bastidores, comenta-se que Afif vinha perdendo espaço no Palácio dos Bandeirantes desde que deixou o DEM e passou para o PSD. Em um evento em São Paulo, hoje pela manhã, a presidente Dilma elogiou o novo ministro. Como liderança e protagonista, ele teve participação decisiva nessa entrada na pauta nacional, acho que na pauta dos estados e das prefeituras, da questão dos pequenos negócios. Parabéns ao Guilherme Afif por todas essas iniciativas que, de fato, mudaram a história. Ainda em São Paulo, a presidente Dilma Rousseff anunciou a redução da taxa de juros do crédito para microempreendedores a partir do final deste mês. Era 8% e passou agora a ser 5% ao ano. Portanto, um juro praticamente zero.